Olá turminha do Infantil 4, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou deixar disponível as atividades que a gente realizou durante a nossa aula online, tá bom? Pra quem não conseguiu acessar o momento, vou deixar as atividades disponíveis aqui pra vocês, tá? Então, pra fazer a atividade de hoje a gente vai precisar apenas de uma fita, de um relógio ou uma pulseira que vai ficar aqui amarrada no braço esquerdo de vocês, tá? Tá? Então, pede pra alguém amarrar aqui no braço esquerdo, tudo bem? Só pra vocês gravarem, toda vez que o professor falar 1, a gente vai fazer atividades do lado da pulseira quando o professor falar 2, a gente vai fazer atividades do lado que não estiver a pulseira, tudo bem? Então a gente vai começar só pra entender mais ou menos como que vai funcionar, ok? Vamos lá! Então, o professor vai falar 1, vocês vão levantar o braço da pulseira Agora, o professor vai falar 2, vocês vão levantar o braço sem a pulseira, ok? 1 2 Muito bom, agora não vou levantar, só vou falar, hein? Lembrando, 1, lado da pulseira 2, lado sem a pulseira 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 Muito bem, agora que vocês estão começando a entender, eu vou começar a deixar um pouquinho mais difícil Como? Próxima atividade, quando o professor falar 1, a gente vai tirar o pé do lado que a pulseira estiver amarrada E quando o professor falar 2, a gente vai tirar o pé do chão do lado que não tiver a pulseira ou aqui a fitinha, tá bom? Então vou fazer uma vez com vocês, ó 1 Tirei o pé Voltei Lado da pulseira 2 Tirei o pé Voltei Lado sem Ok? Agora eu vou só falar pra vocês, hein? 1 2 1 1 2 2 Muito bem Próxima, a gente vai fazer mais duas, hein? Utilizando aqui a fitinha Quando eu falar 1 agora, a gente vai pular pro lado da pulseira Quando eu falar 2, a gente vai pular pro outro lado que estiver sem a pulseira, ok? Então vamos lá Vou fazer uma vez com vocês, ó 1 Pulei lado da pulseira 2 Pulei lado Sem a pulseira, ok? Agora vejo vocês, hein? 2 1 1 2 2 2 1 1 Ótimo E agora, a última aqui que a gente vai fazer utilizando a pulseira Vai ser a última e mais difícil, hein? Então, agora quando o professor falar 1, a gente vai pular com 1 pé só Do lado que tiver a pulseira E quando o professor falar 2, a gente vai pular com 1 pé só Pro lado que tiver sem a pulseira Então vamos lá 1 1 Pulei pro lado que tava a pulseira 2 Pulei pro lado sem a pulseira, ok? Então vamos lá 2 1 1 1 1 2 1 2 Muito bem Ok? Agora a gente não vai precisar mais da pulseira, ok? Se vocês quiserem deixar aí, pode deixar A gente não vai precisar mais usar, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma atividade que a gente chama de espelho Tudo que o professor fizer, vocês vão ter que fazer igual, ok? Vamos lá então Primeiro A gente vai correr como se estivesse no lugar, certo? E vamos lá, imitando o professor Agora a gente vai saltar pra frente E vai saltar pra trás Saltou pra frente Saltou pra trás Pra frente Pra trás Ok? Agora a gente vai ficar naquela posição do caranguejo E vai imitar O caranguejo E voltou Imitando o caranguejo Muito bom Ótimo Muito bem Muito bem A nossa próxima atividade agora O professor vai escolher Um animal de cada vez pra vocês imitarem Tá? Então eu vou tentar utilizar os animais que a gente fez lá durante a nossa aula Online, tá bom? Então eu quero ver vocês imitando o elefante Lembra que o elefante tem aquela tromba lá na frente Muito bom Imitou o elefante? Agora eu quero ver imitando o tigre Um tigre bem bravo, bem feroz Muito bem Agora imitando a cobra Como que a cobra vai pelo chão? Rastejando É isso aí Vamos imitar agora um gatinho Gatinho andando devagar Certo Imitou o gatinho Um cachorro agora Pode ser um cachorro bonzinho Isso Imitou o cachorro E o último animal que a gente vai imitar Vai ser o coelho Coelho Pulando igual coelho Muito bem Ótimo Agora A nossa próxima e última atividade A gente vai fazer aquela brincadeira que é chamada de vivo e morto Tá bom Então quando o professor falar vivo Todos de pé Quando falar morto Agachado Tudo bem? Então vamos começar Vivo Vivo Morto Vivo 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 Morto Vivo 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 Aê! Excelente! Muito bem, turma! Então as atividades que a gente realizou durante a nossa aula estão aqui disponíveis para quem não conseguiu acessar no dia, tá? Boas aulas para vocês, boas atividades e até a próxima!